Fala, pessoal! Tudo bem? Meu nome é David, sou professor de Geografia e o tema da nossa aula hoje é a hidrosfera. Você já ouviu falar de hidrosfera? Ela é a camada de água do planeta Terra em todos os seus estados, sólido, líquido e gasoso. Você sabia que a disponibilidade de água na superfície terrestre está distribuída de forma desigual? 97% de toda a água disponível está presente nos mares e nos oceanos, sendo uma água salgada. 3% é água doce, porém nem toda essa água está disponível aos seres humanos. 2,1% estão disponíveis nas geleiras, nos polos, nos topos das montanhas. 0,6% estão abaixo do solo, ou seja, águas subterrâneas. 0,2% estão nos rios e nos lagos, que têm a maior facilidade de acesso. E 0,1% está na umidade do ar, ou seja, na atmosfera. A água é um bem finito, ou seja, ela possui uma quantidade limitada. Porém, ela é um recurso renovável, através do ciclo hidrológico. Vamos ver como se dá o processo de reposição da água na superfície terrestre? Primeiro, nós temos a evaporação, que é a evaporação da água superficial, ou seja, passando do estado líquido para o estado gasoso. Ah, e também pela evapotranspiração, que é a evaporação da água dentro dos corpos vivos de animais e plantas, chegando até a atmosfera e se misturando com o ar. Quando a evaporação de água se eleva e encontra as camadas mais frias, ela passa pelo segundo processo, que é a condensação. Ou seja, ela volta para o seu estado líquido, provocando a saturação, ou seja, o limite de umidade que a atmosfera consegue receber. Quando ocorre a saturação, a água presente na atmosfera vai se desprender e voltar para a superfície terrestre em forma de precipitação, precipitação, podendo ser chuva, neve, granizo, que é o nosso terceiro passo. Quando a água chega na superfície, ela pode escoar, formando um fluxo de água, ou infiltrar, formando o lençol freático ou o aquífero, sendo o nosso quarto e último passo. Como esse processo é um ciclo, a água continua no seu processo de evaporação, condensação, precipitação, escoamento ou infiltração, sendo um processo infinito. E aí, gostaram da nossa aula? Então, deixe o seu like, inscreve no canal e até nossa próxima aula! E aí, gostaram da nossa aula?